E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente mais um Katun, feito pelo Ivikyo Tanaka. A diferença desse Katun aqui é que ele tem um áudio em espanhol, então já vou estar até ajudando aí os nossos amigos latinos americanos com o Katun com áudio em espanhol, para quem está procurando e não encontra, agora vai ter, né? Vou postar rapidamente, uma coisa bacana que eu achei nesse Katun aqui é o efeito dele, que é muito brilhante, vou até fazer a noite, meia noite para vocês verem, no espaço aberto aqui. Só vocês apertar a tecla Q e C junto, ao mesmo tempo. Olha só a iluminação desse Katun, que eu achei muito bacana. Eu acho que isso daí já vem com Katun, né? Agora vamos atacar umas pessoas. Achei muito legal, quem quiser um Katun aí com áudio em espanhol. Um Jutsu de bola de fogo. Estilo de fogo, Jutsu de bola de fogo. Olha só que legal. Pode estar baixando aí, ó. Feito pelo... Traduzido aí, o áudio aí, pelo Ivikyo Tanaka, o Jutsu. Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Estilo de fogo, Jutsu de bola de fogo. Olha aí. Que ele vai ter outros mods lá também no canal dele. Você pode estar visitando ele, que ele também faz mods também aí. Daqui é o primeiro que ele... Estilo de fogo, Jutsu de bola de fogo. Só que eu gostei tanto dessa iluminação aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês. Beleza, galera? Quem quiser, é só baixar aí, ó. Estilo de fogo, Jutsu de bola de fogo. É, como ela explode antes, o áudio corta antes. Então... O sexo de fogo espera para ninguém. Fui. Estilo de fogo, Jutsu de bola de fogo. É, como é que você me trata assim?